Na quarta edição do Meeting Internacional de Felgueiras, foram vários os recordes nacionais que caíram e também os atletas que asseguraram apuramente para o Mundial 2024 em Budapeste, na Hungria. José Paulo Lopes, do Sporting Braga, terminou com um triunfo nos 800 metros livres, com 7 minutos 41 segundos e 51 centésimos, melhorando o anterior máximo de Portugal, que já lhe pertencia, com 7 minutos 42 segundos e 14 centésimos também em Felgueiras, a 20 de dezembro de 2019, tendo também garantido o acesso ao Mundial. Ana Pinho Rodrigues, nadadora da Escola Desportiva de Viana, igualou em 30,21 segundos o recorde nacional dos 50 metros brusos na passagem nas eliminatórias em piscina curta. A atleta olímpica ainda superou o máximo de Portugal dos 100 metros brusos, em 1 minuto 6 segundos e 73 centésimos. O seu anterior máximo estava na marca de 1 minuto 6 segundos e 82 centésimos desde 4 de dezembro de 2021 em Estarreja. A atleta ainda venceu os 50 metros brusos, destacada, em 30,28 segundos, superando a marca exigida de 30,45 segundos para o Mundial de 2024. Alexandra Mourinho superou o máximo de Portugal dos 50 metros brusos em piscina curta. O nadador do Vitória de Guimarães concluiu com 27,01 segundos, melhorando o anterior recorde 27,12 na posse de Alexis Santos, também em Felgueiras, em 22 de dezembro de 2019. Mariana Cunha também bateu o recorde de Portugal nos 100 metros estilos em piscina curta. A nadadora do Colégio Efanor terminou com 1 minuto e 83 centésimos, melhorando o anterior máximo de 1 minuto 1 segundo e 48 centésimos, que lhe pertencia desde 11 de dezembro de 2022 em Leiria. Diana Durães também obteve marca de acesso aos Mundiais ao vencer os 800 metros livres femininos. A Olímpica do Benfica terminou com 8 minutos 27 segundos e 63 centésimos, superando a marca exigida fixada nos 8 minutos 28 segundos e 17 centésimos. O segundo lugar e terceiro lugar foi ocupado, respectivamente, pelas também atletas olímpicas Angélica André do Futebol Clube do Porto e Tamila Olubo do Sporting de Braga. Nos escalões jovens, destaque para os seis recordes nacionais de Miguel Oliveira do Vitória de Guimarães de Juvenis B nos 50 metros costas e nos 100 metros costas, Duarte Freira do Futebol Clube do Porto em Juvenis A nos 50 metros mariposa, Matilde Carvalho do Fluvial Portuense em Juvenis B nos 50 metros costas e também nos 100 metros estilos. Joel Costa, variador do desporto da Câmara Municipal de Felgueiras, destacou a importância do evento e de como o desporto traz cada vez mais pessoas a conhecerem o Conselho. O Matilde Internacional Capital do Calçado é a sua quarta edição. Temos aqui equipas que vêm da França, da Espanha e mais 30 equipas portuguesas, com cerca de 350 atletas. Se fizermos as contas aos familiares, aos diretores, estamos a falar mais de mil pessoas que passam aqui nesta piscina e que ficam aqui em Felgueiras e que realmente ficam a conhecer melhor o nosso Conselho. Já Nuno Recarei, presidente da Associação de Natação do Norte de Portugal, salientou a importância deste meeting para a região e o facto de este ano assegurar a qualificação para o Campeonato do Mundo. Esta prova é uma das provas de referência para a Associação. Nós temos três meetings importantes e este é um dos principais meetings na Associação. Este ano tivemos este bónus extra de poderem os tempos que darem para a qualificação para os Campeonatos do Mundo. Já temos três atletas que conseguiram a qualificação aqui nesta prova este fim de semana. Estamos ainda à espera de mais um ou dois, vamos ver se a coisa corre bem. Pós-pandemia perdemos muitos atletas. Posso dizer assim, no geral tivemos 800 filiações a menos, que felizmente já estão recuperadas. A nível desportivo, resultados. Poderá ainda haver aqui uma recuperação mais lenta, não é tão imediata, mas estamos no bom caminho.